Fala moçada, mais um vídeo no canal aqui, agora são exatamente 9 e 5 da noite, estamos indo para Cuiabá E preferi de Compass, ele é diesel, é um pouco mais alto que do Corolla E quero filmar para vocês, a previsão está chegando, eram as 6 horas, que a gente ia sair 8 Mas já é 9 horas, então vai chegar um pouco mais tarde Convido você a ir com nós, e Deus vai estar abrindo as portas para não acontecer nada Viajar à noite não é fácil, vou mostrar as cidades que eu vou passando E vamos ver se a gente consegue chegar lá sem dormir, se der só não parar em algum hotel E acompanhe os stories do canal, vou estar sempre postando as cidades que eu vou estar passando e também no grupo do WhatsApp 9h22, estamos aqui abastendo ainda no Cacoal, ainda não saímos aqui da cidade Oi? Botear? Não, não precisa não, tranquilo E já já partindo, tem que buscar o pessoal aí Fique ligado aí Aí A galerinha se ajeitando 9h35 Vou mostrar que eu estou preparado aqui, ó Mãe 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 O biscoito O que é isso aí, mano? É cervejinha, né? Estou zoando Aí galera, agora sim, saindo de Cacoal Exatamente 21h37 Vamos falar de consumo, né? O consumo está 8.4, eu vou zerar ele Deixa eu apertar aqui para zerar Zerou? Aham, zerou a média dele E vamos ir, primeira parada, Pimenta Bueno Até em Virena, umas 3 horas mais ou menos Acompanhe também no story do... Aí galera Chegamos na outra cidade 10h13 Cara, estou chateado de que... Eu criei uma pasta e ela não apareceu Ó, primeira dica Eu tomei um desses A ver se vai mais longe Valeu Aê moçada Dando aquele Lavada na cara Ah, já estamos aqui em Virena Chegamos Às e cinquenta Acabou de dar meia noite E eu vou tacar alguma coisa ali no... Compartimento de comida Começar a roer, né? Não quero parar tão cedo não Hum, até frumzei aqui fora Pode ir lá, meu bem Isso aqui é água de coco, alguma coisa? Não? Cara, esse carro é top, tá? Ó, para você abrir aqui Ah, isto É top para você andar com ele Eu gostei pra caramba Vou ligar a luz aqui Para você ver aqui Ó Além de trazer Aqui também eu vou A cadeirinha ali Não sei para que Mas está bom Olha aqui dentro Água Coca Já tem gelo Água de coco Chocolate Mendoim Retourade Vou pegar uma água de coco Vou pegar uma água de coco Um Desse aqui Um bolinho Aí lá dentro tem um amendoim Tem uma água ali ainda Fechou? Aí para o lado ali de Mato Grosso Eu vou filmar mais a estrada para vocês Valeu Já volto aí Aqui galera Campos de julho O sapézal Vira para cá É E a gente passa reto Quem não sabe Eu Eu vou No exalta Eu peguei E morei Né Em Campos de Julho E eu fazia muito esse trecho Né É De Cacoal Até Campos de Julho Dá uns 500 quilômetros Mais ou menos E daí eu tinha um Celtinha Né Não vou ter essa foto agora Porque esse vídeo aqui Inclusive vai ser gravado E editado pelo celular mesmo Não vou passar aqui no computador Então Mas dá uma olhada aí Na comunidade Aí Que Daí vai estar a foto Do meu Celtinha Vou Vou caçar a foto dele Era muito bom ali Eu gosto muito do Mato Grosso Ixi Foi o meu primeiro emprego Assim Bom Né Eu sou enfermeiro Então trabalhei ali Em enfermeiro Campos de Julho Fiz umas amizades ali Ixi Foi muito bom pra mim Né Gostei muito E o estilo do Mato Grosso Você tá doido Parece que o Mato Grosso É outro Outro país Pra mim Né Eu gosto pra caramba Aqui o agro Muito forte Né Então eu gosto Nós estamos chegando aqui na Cidade de Comodoro Né Agora é exatamente Uma hora da manhã Estamos forte Comodoro Comodoro é muito bonito não Bonito é sapezal Sapezal vale a pena ir E quando eu saí lá de Campos de Julho Eu sempre falava que ia voltar Né Pra levar minha esposa E tal Acabei nunca mais Voltei Voltei uma vez só É foda Mas valeu a pena o tempo que eu morei lá Vamos seguir viagem aqui Eu quero ver a placa ali Qual vai ser a próxima cidade Nós vamos passar Cáceres Cáceres é top E aí moçada Estamos aqui ainda Seguindo E agora um pouco mais devagar A autonomia do carro caiu bastante Então não vamos Gastar Muita rotação não Tô indo devagarzinho Pra andar A autonomia tá 150 Tem que andar 100 Então tô indo devagarzinho Né Sem sono Tranquilo O que eu faço pra andar sono Vou clicar em alguma coisa Tomei uma energética também no início E sempre quando eu paro Alongo Lava a cara Beleza Agora 12h20 Eu acho que é horário local Acho que lá em Rondônia Já é 3h20 Bora Aí galera Deu 3h da manhã já 3h22 E a gente chegando aqui Em Pontos Lacerda Tivemos que Dar uma maneirada Porque deu reserva E daí Ia dormir ali no hotelzinho Mas viu que tem um posto 24h aqui Consegui pro posto Esticar um pouco canela lá Abacei E vamos pra Cáceres Fechou E agora tudo certo Na graça de Deus Olha lá O posto Um quilômetro O Castro é bonito Né Ô Pontos Lacerda Vamos sair aqui do Pontos Lacerda Tá 200 km de Castro E 400 de Cuiabá Aquela hora que eu Era meia noite Certinho Eu peguei Lavei o rosto Com água Eu percebi que eu Fiquei uma hora e meia Sem sentir nenhum cansaço Nem nada Uma hora e meia Batidão Aí depois começou de novo Então A expectativa é essa Tá frio aqui em casa Deus doido Já comi muito Nesse restaurante Quando eu vim Com o pessoal da ambulância Pelo menos parece sim Bora, bora, bora Bora Bora, bora, bora Tudo alongado aqui Aqui em Pontos Lacerda Abastecendo Ó Agora são exatamente 3h30 da manhã Não vamos parar não Vamos tocar reto Vamos que vamos né meu velho Vamos que ó Ó o buracão aí Cuidado né Tá frio Não dei completar de novo Isso aí Agora é 5 e 5 e 9 Deixa eu parar no hotel aqui Tá bem bem Bom dia galera Agora é 7 e 15 Nós chegamos no hotel 5 e 15 Hotelzinho top Só pra dormir Só pra dormir mesmo Passar um desodorante aqui Tomar um café E seguir viagem Seguindo viagem novamente 7 e 40 Saindo aqui da cidadezinha Ó Acho que é Porto Esperadão E vamos pra cima Chegamos lá Às 5 e 15 Mais ou menos Dormimos 7 e 15 Nós estávamos no Acordado Tomamos um cafezinho E bora Um duzentão Diária E aí galera Até agora Estamos aí na viagem De Cuiabá Saímos ontem 9 e 35 da noite Paramos 5 e 15 Voltamos Às 8 e 30 Mais ou menos Estamos indo Graças a Deus Engraçado Que eu pensei Que pra cá Tinha soja Mas não tem soja É lá pelo outro lado Eu queria dar uma paradinha Na soja Pra tirar uma foto Ou alguma coisa assim Mas nem deu pra tirar não Daqui a pouco Vamos chegar lá Espero que você goste Essas playlists aí Valeu Finalizando o vídeo aqui Chegamos em Cuiabá Agora é 10 e 47 Né Daqui a pouco Eu venho Dar os Finalmente Pra vocês Beleza Abraço Chegar aqui No Cuiabá Pai me perdi 11 e 55 Já Imagina Das 9 horas De ontem Né 9 horas Da noite Terminando Praticamente Meio dia Da terça Dentro do carro É uma funçãozinha Né Tá doido É longe É longe É longe Vamos lá nos instalar Vamos lá nos instalar Obrigado.